A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Aqui estamos hoje para louvar o sim que deste a Deus. Agradecemos-te por nos acolheres no teu colo e nos amparares no teu manto. Obrigada por seres aquela que fala mais com gestos do que com palavras. Seguindo o teu exemplo, queremos, colocando-te na nossa capa, confiar-te as nossas vidas, neste dia e para todo o sempre, para que também nós e as nossas famílias possamos ver o Jesus Menino nascer. A CIDADE NO BRASIL 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 Enquedad, e o nosso amor Sentem-e-n, e o dar-tunas Sentem-e-n, e o dar-tunas Amém. 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 Aleluia! Amém! Espírito Maria, baixo em música. Espírito Maria, bem-vinda. Pois é por Deus a minha alma. Aleluia! Amém! Vem e acompanha o que eu quero ganhar. Espírito tão forte, Deus ajuda-me a andar. E pensai para mim, quem é para mim? Vou fornei-te para o mar. Com cada um de mais. Com cada um do seu amor. Espírito Maria, baixo em música. Espírito Maria, amém! Espírito Maria, quem é para mim? Espírito Maria, faz uma música. Espírito Maria, bem-vinda. Amém. 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 Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Viva em paz e que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. 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 Abençoe-vos Deus todo-Poderoso. Amém. 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 Amém.